Dias, não é? Sim. Depois dos anos abertos? Já, já. Eles abrem os anos aqui, não é? Eles abrem logo. Logo aos poucos dias abrem logo. Semana ou não? Quatro ou cinco dias abrem logo. E eles só começam a reconhecer ao fim do sexto dia, por aí. Agora vamos passar aqui para as doenças. Esta é a doença mais comum. É a doença mais comum que existe nas armitrafinas. São os cravos. Estão a ver? É esta filha que eles têm aqui. É um cravo mesmo? Sim. É tipo de um calo. O nosso calo. Só que isto, se não for tratado a tempo, cria raízes e pode colocar os tendões das pátulas. Isto acontece mais nas aves mais pesadas. Por exemplo, nos ângulos não acontece com tanta facilidade. Acontece isto na magia real. Acontece nas aves mais pesadas. E nos falcões acontece muito. Também. E porquê que isto acontece? Isto acontece pelas más condições dos colores onde as aves estão. Não sei se já viram. Estão a ver aqui a coleta. A balança.